Aí galera, ó a BR-116 toda fechada no momento, que estourou uma barragem ali, entre Manuel Vitorino e GQS, KM-684, positivo, quem tiver vindo, nível ligeiro, aqui é o Lesquim 1016, GFM da casa. É galera, chegando aqui em GQS, ó. Chegando em GQS, a boca escureceu, né? É doido. Eu vim olhando ali, mano, eu ouvi, tô olhando, a quantidade d'água pra você me deu, essa água vai pra onde, meu Deus, olha onde ela veio, olha. Passou só o ônibus pra cair, tá, foi só o tempo deles passar, assim, o contrário. Agora, a água cruzou a pista, olha pra aí. Aqui é... Quando ela tá vindo, na água de Manuel Vitorino deu pra cair. Pura bruxada, né? Ela agora, pra chuva e freia não levar a pista. Se ele levar, já era. Obrigado.